Então, a gente tenta alertar a população sempre a buscar as informações oficiais E eu acho que a forma mais fácil disso é ir pelas redes sociais mesmo Inclusive o Senado está sempre compartilhando as informações certas sobre coisas que a população tem dúvida A gente recebe muita pergunta no Facebook, no Instagram, no Twitter O número de comentários é muito grande, mas a gente só responde informações oficiais E que realmente tem uma resposta sólida do Senado A gente não repercute opiniões e nem informações que a gente não pode checar oficialmente É muito comum nas fake news elas apelarem para as pessoas compartilharem Geralmente vem, compartilhe isso agora, conte para todo mundo, leia, assista antes que apaguem Por exemplo, uma fake news e uma falsa aprovação de um projeto Que criaria uma bolsa prostituta, que seria um benefício pago para essas pessoas Nunca houve um projeto com esse assunto no Senado, então, obviamente, nunca foi aprovado Quando uma fake news estiver falando sobre algo que teria sido aprovado pelo Senado O melhor lugar para saber se é verdade ou não é no site do Senado Lá sempre vai ter essa informação Se não encontrar, pode perguntar para a gente nas mídias sociais que a gente responde Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.